Se faz necessário, porque está muito distante dos outros serviços digitais. Lá tem a carteira digital, tem outros trabalhos de seguro-desemprego e outros também. Até a viabilidade de nós trazer o pessoal que faz identidade junto, para ficar tudo junto ali, entendeu? Porque aí já faz tudo um processo só. Aí fica um canto, outro lá na ponta da cidade. Eu acho que não é justo, porque aí o cidadão fica procurando. Fica meio perdido, na verdade, sabe? Então, a indicação foi isso aí. Eu acredito que a prefeita vai atender esse pedido. Não é pedido do vereador, é pedido do povo, dos municípios da nossa cidade. Você também solicitou isso sobre os cachorros soltos na rua. Como você, nós lá da TV também já tivemos várias reclamações de cachorros soltos na rua. Que bom que não é só o vereador que recebe essas reclamações. Então, nós estamos vendo e provando que há, de verdade, essa reclamação atuada no nosso município. Nos quatro cantos da cidade tivemos essa reclamação, esse levantamento. E está demais. E nós temos órgão competente e responsável para administrar esses animais na rua. Então, eu peço para a prefeita, para o setor competente, para que venha fazer um trabalho aí, uma parceria com a população, com o pessoal do bairro, os municípios, para que nós façamos um trabalho aí, um programa, incentivando o dono do animal a cuidar do seu cachorro, do seu gato, manter ele em casa. E quando sair com aqueles animais, com aquele cachorro de grande porte, não soltar aí parquinhos onde está ali agregado bastante criança. Isso aqui, isso é muito perigoso. Não aconteceu ainda, tem notícia que aconteceu, mas não foi no hospital, não temos esse BO ainda, nem na delegacia. Esperamos que não aconteça em nosso município. Por isso, a gente tem que tomar uma devida, assim, uma preocupação, né? Para que isso não venha a acontecer em nosso município, um cachorro, né? Venha atacar uma pessoa ou uma criança. Pode ser seu filho, pode ser o meu. E isso aí não é bom para ninguém. Vereador, você também cobrou sobre a iluminação lá da praça. Eu quero pontuar nisso, porque eu já fiz também esse pedido, fiz uma indicação junto com o vereador Vicente, que não me engano, me fiz a cabeça, para que dê uma atenção para aquela comunidade do recanto do solo, né? Colocar uma iluminação, porque sabemos que a cidade, você viu aí, que está 70% já de iluminação LED. Bacana, parabéns, né? Pela administração aí, o setor também está de parabéns. Devemos, sim, estender, abrir o leque para esses bairros, que de distância tem do centro também, né? E temos que realmente dar atenção. E aqui está vindo ao pedido do morador que ali mora e precisa, onde leva suas crianças ali para brincar no parquinho, né? E precisa dessa iluminação. Porque quando escurece lá, não tem aquele refretor de LED. É só para colocar refretor de LED, uns outros refretores, eu acho que a prefeitura tem essa capacidade de colocar, com certeza. E eu venho aqui a pedido do munícipe para que essa indicação seja também atendida. Também eu quero pontuar um pedido que eu fiz na semana, na sessão passada, sobre o conserto.